Música Então, primeiro, quais são os astros Sáumia? Os astros Sáumia são Guru, aí você, entre parênteses, pode escrever Júpiter. Ok? É Guru, Júpiter, eu não vou falar outro nome, mas só citei, é mais fácil escrever Guru. Xucra, aí se vocês quiserem escrever com SH não tem problema, mas vocês podem acender S com TIL, que é assim que normalmente tem essa, digamos, essa tipologia. Xucra, que é Vênus. Chandra, aí Chandra é CH, que é a lua, só que aí você põe ela crescente. E Buda, que parece aquele cara Buda, tem alguma coisa a ver assim, B-U-D-D-H-A, que é Mercúrio. Quando ela está em boas companhias, quando ela está em mais companhias, ele é cruel. Então, o que cada uma dessas coisas significa na prática? Guru vai trazer as coisas para você através de graça, sorte, saúde, bem-aventurança, sabedoria. Relativamente, tudo que é de bom para o seu desenvolvimento espiritual. Tudo que ajuda você a perdoar as pessoas. Tudo que ajuda você a assistir, a ver um propósito maior. Então, por exemplo, se você tem um Guru forte no teu mapa, sempre alguém aparece, ou alguma coisa acontece que você consegue ver as coisas de uma maneira maior. Você pode, eventualmente, ter perdido o teu filho, mas aquilo dali é visto por essa forma. Ok? Então, ele entrega determinados processos que você precisa viver, mas você vivencia ele de uma forma gentil. Por exemplo, a morte de um filho é um evento trágico, na maior parte das vezes. Mas se você estiver sendo recebido esse correio pelo Guru, você vai falar, não, mas isso daí foi porque ele tinha algum aprendizado espiritual que a pessoa precisava fazer. Você não vai sofrer tanto. O segundo astro gentil é Shukra. Ok? E o Shukra, ele está relacionado à nossa capacidade de devoção. E a nossa capacidade de pesar as coisas de uma maneira adequada. E tomar boas ações. Ok? Então, se você tem um Shukra bom no teu mapa, você é aquele cara que pondera bem a vida. E, no geral, acerta suas decisões. No mundo material. A diferença é que o Guru está mais relacionado ao nosso desenvolvimento espiritual, o Shukra está mais relacionado ao nosso desenvolvimento material. Se vai comprar aquela casa ou não, se vai vender o carro ou não, se vai ter filho ou não, se vai casar ou não. Ok? É esse tipo de decisão. Certo? Então, se você tem um Shukra bonitão no teu mapa, você, no geral, sabe distinguir as coisas que são boas para a sua vida material das coisas que não são. Ok? O terceiro deles é Chandra. Crescente. Quando ele está ficando cada dia mais próximo da lua cheia. Então, Chandra está relacionado à nossa capacidade de crescimento, de nutrição, de florescimento. Desabrochar. Ter viço. Aquela planta está bonita. E a pessoa, isso expressa os talentos do que a pessoa... A pessoa pode ser muito inteligente, mas ela pode não conseguir expressar muito bem aqueles talentos. Tipo, ela é muito inteligente, mas quando chega na prova, ela não expressa aqueles talentos de uma maneira muito adequada. Se o teu Chandra está bem posicionado no teu mapa e ele está crescente, isso vai ajudar você a ter uma grande capacidade de expressão dos seus talentos. Por exemplo, se você se considera uma pessoa inteligente, mas você não consegue expressar bastante os seus talentos, como você sente que você seria capaz, a gente vai fazer mantra para... Chandra. Se você considera que você tem muitas vezes de perdoar as pessoas, dificuldade de ver um propósito maior na vida, você vai fazer mantra para... Guru. Se você tem vezes que você fala, não devia ter comprado esse carro, não sei o quê, não devia ter pagado essa passagem de avião, você se arrepende muito com essas decisões do dia a dia, do material. A gente vai ver as decisões relacionadas à chucra. É importante vocês entenderem o que a gente está fazendo. A gente está procurando aonde na vida de vocês parece que dá pau. Porque o mantra vai ser para isso. Mercúrio, Buda, quando ele está na companhia de gente Sálmia, que são os três que a gente citou anterior, ele vai fazer com que você tenha capacidade de gerenciar a tua vida de uma maneira adequada. Isso significa que uma coisa é a decisão. Vou comprar o carro ou não. A outra é como você vai organizar o teu orçamento para pagar aquilo. Então, quem decide compra do carro? Chucra. Quem decide como vai ser gestionado? Manager. Como é que você vai manejar isso? É o Buda. Então, se você fala, putz, na minha vida eu sempre fico enrolado com dinheiro, porque aí eu não sei se eu gasto nisso, naquilo e etc e tal, isso é um Buda aflito. Ok? Esses quatro astros, da forma como a gente falou, são gentis. Ok? Está viva? Mais ou menos. Não tem problema, está dentro do esperado. Quando a gente tem o Mercúrio, aí agora a gente vai passar para os... Já tem problema, está dentro do esperado. E aí Legenda Adriana Zanotto